abençoados da graça de Deus estou aqui pedido dos irmãos aí eles têm me pedido para falar sobre esse assunto é um assunto que a qual eu não queria entrar nesse debate mas como os irmãos pediram então eu vim aqui para poder dar uma esclareza para esclarecer um pouco né sobre o que aconteceu nesses últimos últimos semanas aí então o irmão não vou falar o nome do irmão o irmão disse irmão André quem está certo Geraldo Moraes ou Silas Malafaia na questão do templo que o Silas Malafaia falou se o templo não tem mais valor não tem mais importância porque que Pedro foi no templo todos os apóstolos foram no templo Jesus foi no templo depois de Paulo também foi no templo porque Geraldo Moraes prega Paulo mas Paulo também foi no templo se o templo não tem muita importância porque que eles foram no templo então é muito simples amados é simples entender todos esses apóstolos foram no templo porque o templo estava erguido Jesus ele falou está vendo esse templo aí bonito maravilhoso que vocês estão vendo não ficaram pedras sob pedras que não seja derrubada Jesus queria dizer esse tempo será derrubado então o que o que o que o irmão Geraldo prega sobre o templo é isso é que o tempo foi derrubado em 70 DC em 70 depois de Cristo tempo foi derrubado o exército romano invadiu Jerusalém destruiu o templo e botou fogo na cidade botou fogo no templo e o tempo foi derrubado conforme Jesus já tinha previsto isso já tinha preenunciado que isso ia acontecer bom então hoje o tempo não tem importância e porque se tivesse tanta importância e o Cristo não não derrubaria porque derrubou para que a graça se estabelecesse na suplementude enquanto o tempo estava erguido o povo ia no templo e ela é é fazer mesmo rituais no templo igual fazendo a lei de Moisés a lei de Moisés teria que se encerrar para que a graça se estabelecesse então o templo hoje somos nós nós somos o templo de Deus e não a parede de tijolo não o que é o tempo de Deus nós Cristo mora dentro de cada um de nós a palavra de Isaac não sabeste que todos vós são moradas do Espírito Santo ele mora dentro de cada um de nós hoje o tempo de parede concreto vocês podem se reunir sim pode reunir seus irmãos já pode estudar a palavra de Deus não é isso não é contra a graça de Deus não é contra a reunião em um local né alugado o próprio uma garagem será o que a graça de Deus não é contra essa reunião não vocês podem se reunir você só tem que entender que ali não é a casa de Deus as igrejas que chamamos de igrejas hoje apesar de igrejas ser pessoas e não ser parede concreto as igrejas não é a casa de Deus o templo não é casa de Deus não existe o templo bíblico não existe mais mas criaram fizeram templo esse templo não é casa de Deus o local que você alugar ou local próprio seu até uma garagem de sua casa que se reunir pessoas ali 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 não é casa de Deus a casa de Deus é vocês casa de Deus são pessoas é isso que o irmão Geraldo queria é explicar só que o irmão Silas não não ainda não entende porque ainda está vivendo a religiosidade ainda está vivendo o mesmo ritual né o sistema religioso do 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 segmento de Moisés ainda não ainda não se abriu a mente dele ainda para enxergar a graça de Deus pura e genuína tá bem a graça de Deus ela serve o evangelho de Cristo é o evangelho né de Cristo não tem nada a ver com rituais de Moisés todas as igrejas do sistema religioso que diz que serve a Cristo mas faz campanha faz batismo já faz chanta ceia faz jejum faz sobe monte faz monte essas coisas são coisas de Moisés não é coisa da graça de Deus não é Cristo são coisas da lei de Moisés e não se mistura a lei de Moisés com Cristo e você já ensina isso deixa de parte os princípios alimentais o que que é o princípio do princípio alimentar aquela coisa que você aprendeu no princípio aqueles rituais que você aprendeu no princípio aquelas obrações aqueles rudimentos deixar isso de parte da doutrina de Cristo quer dizer separa-se da doutrina de Cristo não misture isso na doutrina de Cristo porque são coisas de Moisés então deixa de parte os princípios alimentares da doutrina de Cristo separa isso da doutrina de Cristo porque Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés a lei de Moisés bíblicamente testamentariamente espiritualmente acabou em João porque Lucas diz que a lei dos profetas vigoraram vigoraram até João Cristo ainda tinha que acabar de cumprir sua missão né então ele na cruz ele cumpriu sua missão e diz estar consumado segundo a história três anos depois ele deu o seu evangelho o evangelho do reino de Deus o evangelho eterno que João fala em Apocalipse ele deu ao apóstolo Paulo de Tarso e o apóstolo Paulo de Tarso vem pregando né e o evangelho dele né aquele fundamento e hoje a gente ficamos sobre esse fundamento não é a lei de Moisés é ainda existia no âmbito físico né guerreando com a graça de Deus que Paulo pregava então existia ainda uns dois pactos porque o povo não entendeu que a lei dos profetas vigoraram até João eles continuaram com o mesmo rituais então foi preciso que o tempo fosse derrubado para que fisicamente a lei de Moisés acabasse porque Tiago diz se você deixar de cumprir um mandamento você anula todos os outros existia coisas que só poderia ser feita no templo sem templo não poderia ser feito e se você deixasse de fazer uma só coisa como não tem um templo algumas coisas não poderiam ser feita anulou tudo se anulou tudo encerrou-se a lei acabou-se a lei revogou-se a lei não existe mais a lei por isso o tempo foi preciso derrubar então veio a lei e a graça se guerreando até 70 quando finalmente em 70 o templo foi derrubado e a graça foi estabelecida na sua plenitude então o irmão Geraldo está correto me perdoe irmão Sila Malafaia dos anos que você tem aí pregando da sua fama que você tem mas você tem que acordar para a graça de Deus porque você ainda está preso no mesmo tradicionalismo religioso de todas as igrejas antes e mais anos e não cresce tem que aprender a graça genuína de Cristo a graça de Deus não se mistura com o rituais da lei de Moisés por isso Hebreus 6 pondo de parte os princípios elementais da doutrina de Cristo vamos seguir para o que é perfeito não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas a lei são obras mortas e ele dá alguns sinais do que seja essa essas obras mortas alguns vestígios que ele quer dizer lá o ensino de batismo a imposição de mão os luzes eternos isso tudo é obra morta isso tudo é coisas da lei de Moisés não é mais para ser feito isso nas igrejas hoje amém então essa aí é a resposta aí irmão Geraldo está correto o tempo não tem importância hoje pode construir 10 20 templos não é a casa de Deus pode construir 20 igrejas não é a casa de Deus casa de Deus são pessoas você é a casa de Deus acaso não soubesse que o Espírito de Deus habita em você agora você pode sim alugar um ponto ou se você tem uma garagem própria se você quiser reunir pessoas ali para ensinar isso não tem nada a ver a graça de Deus não é contra isso desde que na sua consciência você sabe que aquelas paredes quatro paredes ali não são a casa de Deus a casa de Deus é você a casa de Deus são pessoas e o Espírito de Deus habita em cada um de nós amém então é isso aí espero que tenha entendido fiz essa reflexão vamos botar reflexão espontânea não usei muito versículos bíblicos só alguns para confirmar algumas palavras mas se eu não coloco os versículos bíblicos vai falar isso é da cabeça dele não está escrito amado coloquei aí para mostrar para vocês que está escrito amém até a próxima aí amados espero que tenha respondido o irmão que pediu aí é fico por aqui até a próxima graça e paz